Semana passada, aqui no Mistura Fina, a nossa consultora de marketing pessoal e etiqueta, Raquel Graz, teceu algumas considerações sobre o que fazer no caso de você promover uma festa e um convidado se tornar inconveniente por excesso de bebida. Agora, imagine se esse inconveniente for você aí. Como é que você vai se desculpar com o seu anfitrião pela noite anterior? É o que você vai saber agora, aqui no Você e Companhia. Você foi a uma festa como convidado, bebeu demais, passou da conta, se tornou inconveniente. No dia seguinte, alguns litros d'água após e alguns engobes, você descobriu que fez um papelão e quer se desculpar. Raquelzinha, o que fazer numa hora dessa? O melhor é se desculpar realmente. Você dar um telefonema, mandar umas flores, mas é complicado porque você tem que se desculpar não é só com uma pessoa. São várias pessoas que presenciaram aquela cena. Às vezes, não tem uma regra. Eu acho que vai com o que a pessoa sentir confortável e que for melhor para ela se sentir melhor. Se ela ofendeu alguém, se ela foi inconveniente, vai direto naquela pessoa e abra mesmo o coração. Fala, olha, mandei mal, eu exagerei, me desculpa. Mas não prolongue, não fique insistente, não fique assim, se culpando demais. Porque afinal de contas, gente, um porre de vez em quando, não é, todo mundo tem um direito. O que não tem direito é de agredir, é de ofender, criar situações constrangedoras. Se você ofendeu ou se você aprontou com alguém que não foi o anfitrião, o anfitrião também merece desculpas. Até porque criou uma situação ruim para o dono da casa, né? E para a pessoa que foi, é... que foi, foi assim... Ofendida. Ofendida ou incomodada, né? Porque às vezes a pessoa nem foi incomodada. Às vezes é aquele tontinho feliz que é engraçado. Mas nós estamos falando, assim, de passar dos limites. Então, o melhor é... é falar, mas falar uma vez só. Porque o tempo vai apagar. É quanto menos falar, melhor. Vá direto à pessoa, ou quem presenciou. É uma vez só e não se fala mais nisso. Então é isso aí. Valeu pela companhia. Semana que vem estaremos de volta. Música